Não está fácil a vida dos pescadores da ilha de Luanda. A reduzida captura que se registra nos últimos meses está a preocupar os pescadores da conhecida zona da salga da ilha de Luanda no distrito urbano da Ingombota. Mas além da redução do pescado, nos últimos meses confrontam-se com novas ameaças ao seu modo de vida, enfrentando assaltos em alto mar protagonizados por homens armados. Para estes pescadores artesanais, ir à pesca traduz-se agora num risco de vida em consequência dos assaltos que dizem sofrer em alto mar. Como relataram à Lusa, muitos dos assaltos já resultaram na morte de pescadores. Mas a busca pelo pão na mesa não trava a jornada dos armadores de pesca artesanal que apenas respiram de alívio quando regressam à costa com algum pescado nas pequenas embarcações. Nosso dia a dia é a pesca. Só que pronto, devido ao tempo, dá-me tempo de frio. E a pesca diminuiu um pouco. Daqui a outubro, novembro, dezembro, a via espada se se anda mesmo bem. Agora esse tempo assim de frio, temos sítio que a vez pescamos no norte. Agora no norte, esse dia não passamos devido ao imaginário que entraram no mar. Só estamos indo no sul. E para ir no norte tem que ir 40 ou 50 lanças. Isso nos dificulta muito. Já outros irmãos já foram matados por os marginados do mar. Homens diferentes também que estão com máscaras diferentes pelo mar. Antigamente não trabalhávamos assim com essa permissão. Trabalhávamos livremente. Não teve essa dificuldade de queixa de zonco e de certo armado. Mas agora que está a ver, nós também trabalhamos com uma pequena suspeita sempre na vida. No mês de abril, em março, passávamos com dificuldade de farta de peixe. Com certeza. Mas mesmo assim, por cima, em maio para junho, já está a dar um pouco de produto normalmente. O pescador se alimenta normalmente. Ficamos três meses parados, porque devido aos meses que não me dava um peixe. O abril, o março, o ano passado, os meus colegas foram assaltados. Viram 15 jovens, viram armados e tiraram um peixe dos jovens, dos próprios senhores. Tiraram 15 peixes de peixe, mas foram apanhados dos jovens. O governo e a polícia ficaram a saber sobre esse acontecimento no mar. E temos a polícia, a capitania, no mar, atrás desses peixes que fazem mal para os peixadores. Atum, carapinha, marionga, lambula, quimbumbu, peixe-galo e maleço, compõem a variedade de peixe capturado nestas águas pelas mais de duas decenas de lanchas artesanais que atracam na zona desde as primeiras horas do dia. Apesar das preocupações com os roubos e com a retoma da captura em quantidades aceitáveis, a procura pelo peixe na zona da salga é grande, sendo dominada pelas mulheres, as conhecidas zungueiras, que adquirem o peixe para vender a retalho. O preço de uma caixa de peixe varia entre 3 mil kwanzas, cerca de 6 euros, e 7 mil kwanzas, 15 euros, dependendo do tamanho. O cenário da procura pelo peixe também é visível na conhecida praia da Mabunda, no distrito urbano da Samba.